O homem teve o celular apreendido porque estaria filmando mulheres enquanto elas faziam exercícios físicos em uma academia. Isso é uma falta de respeito de pudor com a mulher, né? Quem está comigo aqui é o Pedro Mariano, vai contar essa história. Como que aconteceu isso, hein, Pedro? Que absurdo, meu amigo. Pois é, esse caso aconteceu em uma academia de musculação ali na 3ª Avenida, no centro de Balneário Camboriú. No finalzinho da manhã de ontem, tudo parecia normal dentro deste estabelecimento, quando uma jovem de 22 anos percebeu que estava sendo gravada sem autorização, enquanto ela fazia exercícios. Segundo ela, essas gravações foram feitas por um homem de 60 anos. O irmão da mulher, claro, foi tirar a satisfação com o suspeito e uma confusão começou ali mesmo. Algumas pessoas disseram que ele chegou a apagar estas supostas gravações, tá? A polícia militar foi chamada e em conversa com os policiais, ele alegou que estava apenas mexendo no celular durante o treinamento dele. Ele acabou assinando um termo circunstanciado pela contravenção penal e pela perturbação do sossego alheio. Ele também teve o aparelho apreendido que agora vai seguir a disposição da justiça, que com certeza vai apurar esta situação aí. Agora, Caleb, o que chama a atenção é que depois deste caso, histórias em relação a este homem começaram a surgir na internet, tá? Outras mulheres que quando adolescentes relataram nas redes sociais que sofreram assédio dentro de salas de aula, já que este homem de 60 anos já lecionou em escolas estaduais aqui da nossa região. Com certeza a justiça vai estar de olho aí e vai apurar também. Caleb, é contigo. Pois é, é um bobalhão desses que vai gerando em nós o sentimento de impunidade por causa da frouxidão da lei, não é verdade? Obrigado pela informação direta de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. E é um absurdo, gente. Eu recebi um conselho do meu pai muito interessante quando eu era ainda menino, 12, 13 anos. Uma vez eu estava subindo ao prédio, não tinha elevador e a vizinha foi subir. Ele falou o seguinte, fique aqui, vem comigo, saia do raio de ação da visão da escada. Eu falei, por quê, pai? 12, 13 anos? Que estranho. Por que eu não posso subir atrás da minha vizinha? Ele falou assim, ó, não é sua mãe, não é sua irmã, você vai subir atrás dessa moça, ela vai se sentir constrangida com a sua atitude. Então, faça sempre isso. Espere a pessoa subir, saia da escada, porque tem gente que fica, meu Deus do céu, tem gente que nunca viu mulher na vida. É um absurdo. E esses conselhos de pai para filho, eles vão nos formando como cidadãos leais, corretos, com bom senso, respeito e bom caráter. São pequenas coisas que nos constroem, não é verdade? Aí vem uma pessoa dessa dentro da academia, que para mim, já falei isso, inclusive na academia que eu treino, não deveriam nem autorizar a utilização de celular, porque infelizmente atrapalha. Às vezes você quer usar um equipamento, a pessoa está usando, está no celular, fica lá perdendo tempo. Outra coisa, você não sabe qual é a intenção do uso daquele celular, isso gera um constrangimento, ainda mais quando a academia é compartilhada entre homens e mulheres. Por isso que o segmento está crescendo. Mulheres buscam locais onde só tem mulheres, não é verdade? Justamente para evitar esse tipo de constrangimento.